Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Olha a tia aqui de novo! Olha a tia aqui de novo! A tia hoje vai conversar com vocês na aula de História! Não estou gostando muito desta ideia de mudança. A gente só tira e põe as coisas nas caixas. Você tem sorte de ser tão pequeno e não precisar fazer isso! Olha só! A árvore genealógica que eu fiz no ano passado na escola. Você sabe pra que serve? Ai, você não entende nada! Na árvore genealógica, podemos ver os membros de uma família. Você quer ver como é a nossa? Eu estou aqui! E estes são nossos pais. Papai e mamãe. Nós somos os filhos deles. E você é o meu irmão. Os pais do papai são os nossos avós. O vovô e a vovó. Nós somos netos deles. Os nossos avós têm mais dois filhos. O titio e a titia. Eu e você somos sobrinhos deles. Os filhos da titia e do titio são... O nosso primo e a nossa prima. Você está entendendo, maninho? Os nossos avós têm três filhos. O titio, a titia e o papai. A titia e o titio têm dois filhos. O nosso primo e a nossa prima. O papai e a mamãe têm dois filhos. Eu e você, que somos irmãos. E esta é a nossa família. Entendeu? Sim, entendi. Uau! Beijo e até a próxima aula.